Eu falo outra coisa Não peguei não Foi? Boa dia é legal? Ah não Esqueceu Agora tá legal Eu devo estar sonhando Eu devo estar voando Eu devo estar voando Em a hora Aba o céu Me dá um sonho Me dá um sonho Me dá um sonho Me dá um sonho All night long All night long I want you I need you As I need Something true I must be dreaming I must be flying In my life Up the sky So give me a sight Give me a night I'm giving you All night long All night long I say down, down, down Down the ground Down, down, down 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 We're not alone Down, 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 down Down, down, down Down, down, down Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down All night long